Deixe-me renascer, viver e crescer, morrer na paz. Nossa estrada, perto e larga, já não existe mais. Você era amiga, a esposa e amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prendidão, das cadernas pastas, e você me escreveu, deixou sobre a mesa, desapareceu. E você me escreveu, deixou sobre a mesa, desapareceu. Dizia tão festa, que você não me amava, me tinha que castigar. Me mora com o outro, e eu morrendo aos poucos, para descer. Perdi toda calma, procurei minha alma, algo para me esquecer. Vem ver na loucura, andei noites de sura, olhando por você. Vem ver na loucura, andei no meu coração, sofrendo por você. Vem ver na loucura, andei no meu coração, sofrendo por você. Já faz alguns anos, e talvez com um ano, você quer voltar. Não tem meu perdão, mas o meu coração, pede pra você voltar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça o meu drama, volte lá na cama, e venha me aquecer. Vem ver na loucura, andei no meu coração, sofrendo por você. Dizia que estava cansada, sem lugar, para eu ficar. Tive pena de seu penado, me disse, pode entrar. Como se me conhecesse, ela me falou. Seu passado de aventura, ela passou. Eu sem nenhum preconceito, uma boa, se me acertei. Um mês e dias, mais tarde, ela me casou. Mais um dia, sem motivo, ela me falou. Vou embora nesta casa, e do seu amor, do seu amor. É a mesma verdade, eu nunca te amei. O meu coração, eu nunca te amei. É a mesma verdade, eu nunca te amei. Amém.